O Ilesan tem trabalhado em todos os níveis de implementação do RED, desde o nível de projetos, nós coordenamos tecnicamente a elaboração e a validação do primeiro projeto de RED validado nos padrões CCD, que foi o projeto de RED da RDS do Jumo no Amazonas, e do primeiro projeto de RED no Brasil validado no VCS e no CCD, que foi o projeto de RED do Surui, em Rondônia, que atualmente é também o primeiro projeto a vender publicamente seus créditos. É um projeto que pode ser considerado um grande sucesso, ele conseguiu vender todos os seus créditos de carbono, o principal comprador, que eu posso revelar que publicamente foi a empresa Natura, que comprou para notarizar suas emissões, e está assim, de fato, essa é uma das provas que o RED é realidade, gerando receita para os proponentes do projeto. Em nível estadual, a gente trabalha com o GCF e trabalhamos muito com a elaboração da política de mudanças climáticas do Amazonas. Atualmente, estamos apoiando também o mesmo processo em Rondônia e iniciamos uma parceria no Amapá. Em nível nacional, participamos da elaboração do projeto de lei da deputada Rebeca Garcia e do senador Eduardo Braga, junto com várias outras instituições da sociedade civil e participamos de algumas dessas reuniões que a Letícia mencionou. Bom, indo direto ao ponto, gente, eu não vou entrar em questões políticas, eu vou ter que ser bem pragmático direto nas questões técnicas ou metodológicas do RED, focado na abordagem jurisdicional. De novo, a abordagem jurisdicional é um pacote de diretrizes ou orientações para o desenvolvimento de RED em nível subnacional, ou nível de Estado, nível de província, que é bem o nível que a gente trabalha aqui no GCF. Por que existe essa proposta de uma abordagem jurisdicional? Aqui no Brasil, nós temos acompanhado bastante, foi um dos tópicos dessa discussão anterior, a dificuldade de países com dimensões, principalmente países com grandes dimensões, como o caso do Brasil, tem de implementar uma política de abrangência territorial. Ou seja, você tem só a Amazônia, uma realidade em termos de dinâmica, de fatores de desmatamento, de economia, muito diferente entre o Pará e o Amapá, ou entre Roraima e o Arquim. Então é muito difícil você desenhar uma política que funcione bem e aborde todas as demandas sociais, econômicas, de desenvolvimento de todos esses Estados de forma unilateral. Por isso que se cria o sistema federativo. Por isso que cada Estado tem uma série de autonomia e desenvolver ações. Nesse sentido, que se criou a proposta de desenvolver também em nível jurisdicional, para que você possa contemplar características que são muito únicas de cada jurisdição, de cada Estado. Deixa eu resumir só quatro pontos, que eu acho que são pontos a favor de uma abordagem jurisdicional. O primeiro deles é de por que se propõe o Rédio jurisdicional hoje. Existe uma incertezza ainda grande de como vai funcionar a abordagem do Rédio e não do NFCCC. Uma coisa que se tem certo é que em muitos países não vai funcionar a proposta de um programa nacional, como o Letícia falou, que está se propondo aqui no Brasil. Se você analisar o contexto da Colômbia, por exemplo, que não tem nem governança sobre o território total, você tem uma atuação muito forte das FARC na região amazônica, ou no Congo, ou na Etiópia, onde tive a oportunidade de trabalhar recentemente, onde a democracia, a primeira eleição democrática foi apenas há 10 anos atrás. Então você não tem governança, não estou falando de governança ambiental, você não tem um sistema de governança que permita implementar políticas e leis em nível nacional. Para esses países, achar que o Rédio vai conseguir ser implementado em nível nacional é ilusão. Isso se propõe hoje. Nesses locais você pode começar em algumas regiões mais apropriadas e iniciar implementando o Rédio nesse nível subnacional. Outra coisa, não existem ainda guias específicas sobre como esses governos subnacionais podem implementar seus programas. É isso que eu vou falar, depois o Sandro vai complementar e o Bruno também vai complementar dois padrões que tentaram criar essas guias. Terceiro, existe uma grande lacuna entre a velocidade ou a habilidade de implementar o regime em nível de projeto, em nível subnacional e em nível nacional. Só que isso já está acontecendo. O Brasil já está acontecendo e em vários outros países já está acontecendo. Uma velocidade dispara entre a forma que essas políticas são sendo implementadas. Em quarto, sem as guias, é muito difícil você conseguir iniciar o processo e depois amarrar as pontas, porque cada coisa vai estar indo em uma direção. O que eu estava comentando aqui com a Letícia, que depois juntar tudo isso e costurar vai ser bem difícil. Bom, aqui estão um pouco os benefícios. Então, o rédito de sinal permite você aumentar a escala em locais onde você só tem um balaio de projetos. Ele permite você incorporar parâmetros que são levantados com maior precisão em níveis menores. Por exemplo, parâmetros municipais, como dinâmica do desmatamento, fatores, políticas e programas, etc. Então, você vai subindo as escadas com isso e constrói um sistema muito mais robusto e atrelado à realidade. Ele reduz o custo e os esforços metodológicos, como elaboração de linha de base, monitoramento, distribuição de benefícios, etc. Magari pode dar um depoimento para a gente depois de como isso facilita você trabalhar com uma proposta estadual que vai emprestar, então, sua linha de base, vai emprestar seu sistema de monitoramento. É o que os estados já fazem hoje com o sistema de monitoramento nacional, ao invés de ter que investir em criar toda uma base de oferecimento e tudo mais. Então, esse é um outro fator importante. E aumenta, que é um ponto que eu coloquei forte, as possibilidades de financiamento. É muito difícil hoje você imaginar que uma empresa que nem a Natura, por exemplo, firmaria um contrato com o governo do estado do Amapá para comprar crédito de carbono. Não faz por quê? Porque a empresa gosta de ter um controle muito maior do que está acontecendo. E quando ela trata no nível de estado, isso fica muito mais difícil. Então, para se agregar ao setor privado, hoje aceito, basicamente, que as empresas se devem dar com unidades específicas, com projetos, sejam projetos indígenas, projetos em propriedades rurais, projetos em unidades de conservação. No caso do Acre, onde você tem uma interface melhor com o setor privado, porque foi criada uma companhia público-privada e assim por diante. Então, assim, se a gente não abrir o leque na nossa estratégia de se relacionar com o setor financeiro, a gente vai continuar limitado no fundo da Amazônia e nas linhas de financiamento, com o fundo da Amazônia ter acesso. Linhas essas que hoje, está muito claro, estão limitadas. O fundo da Amazônia, o BNDES, não tem conseguido captar mais recursos além daquela primeira doação da Noruega. Então, o jurisdicional abre mais um pouco esse leque. E permite lidar com agentes e vetores do desmatamento em escalas menores, que é super importante. Eu acho que a estratégia para preparar reflete muito isso. Quanto que fica mais fácil você lidar com atores locais quando você descentraliza as ações para o nível de municípios. No governo federal, a lógica devia ser a mesma. Já está sendo, na verdade. Tem o Pacto Federativo e cada estado aborda isso. Então, o sistema jurisdicional segue na mesma linha. Antes de entrar nos elementos do sistema jurisdicional, eu queria só lembrar aqui o que é red no Brasil. Porque é em cima disso que a gente vai começar a discutir. O red no Brasil, segundo a Política Nacional de Mudança do Clima, não é segundo a submissão que a Letícia aqui apresentou, porque esse é o único documento oficialmente publicado e reconhecido por lei no Brasil. Ele estabelece uma linha de base, um nível de referência chato e estabelece as metas de redução de 80% até 2020. Então, se isso for cumprido, o que o Brasil vai ter gerado até 2020 é 9 bilhões de tonelada do CO2. O que foi gerado até agora? Foi gerado até agora, com a redução do desmatamento até 2013, é 4 bilhões. Isso é mais do que qualquer país em desenvolvimento ou desenvolvido já realizou em termos de esforços de redução de emissão. E aí que entra o gancho para a nossa questão de por que programas jurisdicionais. O que que gerou? Toda essa redução do desmatamento não foi só o governo federal, também não foram só os estados, não foram só populações tradicionais, não foram populações indígenas. A gente tem que tentar reconhecer o papel de cada um nisso aqui. E aqui entra um pouco o meu argumento de por que é importante o problema tradicional. Porque o papel de populações indígenas no Amapá, por exemplo, pode ser maior do que no Mato Grosso. No Mato Grosso, o papel de fazendeiros pode ser maior do que no Acre. Então, se você não dividir entre os estados a responsabilidade de desenhar ou de montar um programa que seja adequado à sua realidade, você pode estar colocando uma lente que vai gerar distorções enormes. Então, quando você divide isso aqui entre estados, já facilita, não é mais fácil, mas já facilita um pouco essa construção de uma forma mais adequada. E aqui está o número que a gente tem, que o Fundo Amazônia, de todo esse hedge que foi gerado, só captou em cima de 7,5%. Então, se a gente dividir esse bolo em fatias entre os estados, é possível que esse volume aumente. E se contabilizar, só de contabilizar o que o Acre já conseguiu, por exemplo, com base na sua redução, já seriam mais 36 milhões de euros ou 30 milhões? 30 milhões de euros. Então, assim, quando você vai dividindo os esforços, você vai aumentando o resultado de captação. Vamos lá. A principal preocupação aqui, em termos jurisdicionais, esse é um estudo que nós fizemos aí sobre a performance em desembolso, de captação e desembolso de recursos relacionados à hedge, feitos hoje. Então, isso foi feito com vários outros países, o Indesão coordenou o esforço aqui no Brasil. E a gente vê que, dos 600 milhões de dólares comprometidos por doadores ao Brasil, apenas 30% foi, de fato, desembolsado. Então, isso aqui ainda é do Brasil para fora. Então, prometeram 600 milhões e desembolsaram só 30%. Para ver como a gente vai encontrando barreiras nesse túnel, nesse caminho entre uma promessa do fundador e a execução do dinheiro e a geração do benefício lá na ponta. Em Gana, o desembolso é maior, só que também a quantidade de recursos é muito menor. 50% no Vietnã, 42%. No Equador, só 2%. A performance de execução deles é muito pior. Aqui tem um raio-x do Brasil, uma vez que o dinheiro entra, e aqui ali é só até 2011, aqui já entra em 2012. Uma vez que o dinheiro entra no Brasil, quanto que está sendo desembolsado de fato? Então, aqui dos 810 milhões, o Brasil, e aqui acumula dados de fundações privadas, fundo Amazônia, cooperação bilateral e vários outros. Então, como é que a gente faz para diminuir isso aqui? Como é que a gente faz para ter uma melhor eficiência na implementação das nossas ações de RED? Eu estou convencido que os Estados são um ótimo caminho para isso. Só de reduzir a escala, a gente já melhora muito essa performance de implementação. Aqui é o que está de fato acontecendo, né? Então, essa linha, você vê, o primeiro projeto de RED validado no Brasil foi o do Jumbo em 2008. Então, eles têm de fato uma capacidade de se mexer mais rápido. A primeira iniciativa estadual, a primeira lei de RED aprovada, foi do Acne, foi em 2011? 2010. E o programa federal, você vê, já está aqui no quarto ano e ainda não foi implementado de fato. Então, a gente tem que respeitar esse tempo de execução de cada coisa, mas garantir que todas as ações estejam integradas, né? Senão, a gente se desgasta demais entre a gente e não atinge o resultado de fato, que é a implementação das ações de RED. Acho que hoje existem dois padrões, basicamente, né? Ou duas guias. A primeira guia é a do VCS e a segunda guia é a do Banco Mundial, através do FCPF, que é um fundo que o Brasil não tem acesso, por opção do próprio governo brasileiro, de não participar dessa iniciativa, mas ele tem incentivado e estimulado o desenvolvimento de programas de RED em nível nacional e subnacional em vários outros países, principalmente na Ásia e na África. Quais são os elementos principais, então, no programa de RED em nível institucional? A primeira parte que tem que definir claramente são os limites do programa. Então, quais são os limites geográficos, os limites políticos, quais são as instituições que devem atuar na implementação desse programa no monitoramento e na articulação com outras instâncias políticas, em nível federal ou municipal, ou outros que vêm a surgir. E os limites temporais, quanto que o programa teve início, quanto que, de fato, ele começa a implementar suas ações e sobre quais os resultados dessas ações vão começar a ser medidos, sejam resultados positivos ou negativos. A partir do momento que o programa entra em vigor, um aumento do desmatamento vai ser contabilizado, sim, dentro do programa. Então, tanto resultados em geração de créditos, quanto resultados negativos, no caso do desmatamento subindo. O segundo ponto, que a gente já discutiu isso no treinamento anterior, acho que está bem claro no entendimento de todos, o que são os níveis de referência. Ou seja, qual que é a linha de base, qual que é a referência em termos de desmatamento ou de lições de desmatamento que o Estado vai utilizar para medir o seu desempenho ou a sua performance de redução do desmatamento. Terceiro ponto é a integração. Então, como que um programa estadual ou judicial vai integrar projetos que já estejam em andamento e vai se integrar com uma política nacional? No caso, acho que exemplo claro aqui do GCF, a proposta de integração é muito bem estabelecida por aquele relatório roxo que o Greito falou, que fornece elementos para a estratégia nacional de GED. Quarto ponto é o de vazamento, ou seja, o Estado, ao decidir implementar um programa direcional, ele tem que analisar se ele, ao empreender esforços para redução do desmatamento dentro do seu território, não vai estar gerando um vazamento ou uma transferência do desmatamento para outro Estado. O Amazonas sofre muito com isso, é um caso claro, onde vetores de desmatamento são principalmente gerados pela migração de agentes que vêm de outros Estados, como Pará, Rondônia e Mato Grosso. Então, isso tem que ser contabilizado quando o Estado implementa uma política de rede. O quinto ponto é o monitoramento, ou seja, obviamente o Estado vai ter que monitorar, não precisa criar um sistema de monitoramento próprio estadual, ele pode utilizar, no caso do Brasil, o PRODIS, mas ele tem que monitorar e quantificar o que o programa está gerando de resultado, não só resultado de redução de emissões do desmatamento, mas também resultados sociais, pode monitorar índices de progresso social, IDH e assim por diante. Por fim, a acreditação, definir então quanto de crédito o programa espera gerar para que ele possa mostrar uma perspectiva de geração de créditos a ser negociado com seus financiadores. Que nem a Letícia colocou bem aqui, os investidores, eles querem sempre saber de resultados recentes e principalmente quanto você vai continuar gerando de crédito de carbono para eles poderem investir no longo prazo. e aqui você tem que evitar, o Estado tem que evitar a dupla contabilidade, ou seja, não contabilizar no programa estadual, reduções de emissões do crédito de carbono que já foram vendidos, por exemplo, por um projeto. No caso do Acre, eles têm um projeto lá, já está vendendo créditos, dentro da contabilidade estadual, eles têm um sistema de registro que vai contabilizar isso e acho que hoje quase todos os Estados da Amazônia já têm projetos em um nome. Não do Estado, mas projetos dentro do Estado. Aspectos legais, então, principalmente sobre os direitos de uso dos créditos de carbono, então, quem é o Estado pode vender crédito de carbono que foi gerado dentro de uma terra indígena, ele pode vender dentro de uma idade de conservação estadual, dentro de uma idade de conservação federal, tudo isso aqui está relacionado ao direito de uso, tem que ser acordado ou definido, principalmente, espera-se por meio de legislação, não só por acordos. Aí, por fim, as salvaguardas, eu não vou entrar muito, os critérios que se aplicam à salvaguarda são basicamente os mesmos que foram discutidos anteriormente. E as aprovações, né? Então, essa questão que a Letícia colocou, ela é muito relevante, que por mais que o governo federal não tenha nenhum impedimento legal para o desenvolvimento dos programas judicionais, o simples fato de não oferecer apoio político impede e muito no relacionamento dos programas com financiadores e com potenciais parceiros. Então, aqui, tanto o VCS quanto o CCB, eles pedem uma demonstração de apoio do governo federal, que muitas vezes não é fácil de conseguir, né, Magali? Meu tempo está acabando, eu só tenho uma ilustração gráfica aqui, então, de como é que se começa, só para essa proposta de abordagem de projetos. Então, um Estado que já tem dois projetos em andamento, ele pode desenvolver um nível de referência incorporando esses níveis de referência ou linhas de base dos projetos, que é basicamente a proposta de você estratificar as taxas de desmatamento existentes dentro do Estado, pode ter uma região com mais desmatamento, outra região com menos desmatamento, e tudo isso é perfeitamente integrável. E é aqui que você consegue o maior nível de precisão do que o nível de precisão, por exemplo, em nível de Amazônia, que foi a proposta da Política Nacional de Mudança do Clima. E aí, com isso, quando você desenvolve para o Estado inteiro, um novo projeto, ao se estabelecer aqui, ele não vai ter que fazer todo esse cálculo, toda essa modelagem, ele vai utilizar o nível de referência que foi proposto pelo Estado e simplesmente incorporar isso no seu projeto e desenvolver o seu documento. Acho que é isso. Meu último slide é a famosa analogia do ovo e da galinha. Então, muito se fala para o Estado hoje, os representantes estaduais, o Endo está sempre lhe lutando para tentar ter espaço na agenda do Pará, sobre quanto o Estado define se ele vai começar um programa ou não. E aí, eu particularmente discordo quando a Letícia colocou uma pena que ela não está aqui para discutir sobre isso, quando ela fala que a gente tem que aguardar uma regulamentação internacional. A gente tem que deixar de ser inocente. A regulamentação internacional quando ela vem, ela geralmente vem em desfavor não só do Brasil, mas de todos os países de desenvolvimento. Estados Unidos, Europa, China, nenhum desses países é bobo e quando eles propõem uma regulamentação internacional sempre é em favor de si mesmo. Então, não adianta a gente ficar querendo levar para fora uma posição e negociar com eles sem ter negociado entre nós mesmos, entre sociedade civil, entre Estados. Então, eu acho que o melhor jeito, sou fã do governo do Acre, que é sempre orgulhoso e bate no peito e faz as coisas do seu jeito próprio, porque a gente tem que arrumar primeiro o nosso quintal para depois querer discutir no quintal do outro. Então, eu acho que o caminho é sim os programas tomarem a dianteira desse processo, iniciarem as suas regulamentações para que depois a gente chegue em uma posição mais firme em uma negociação internacional. É o que eu tinha para isso e muito obrigado. 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 O conteúdo da apresentação a gente vai falar da necessidade do ré-divisional que o Mariano já falou um pouco está fora de ordem aqui a gente vai falar do padrão VCS desenvolvimento do sistema jurisdicional VCS e uma visão técnica. Como o Mariano também comentou na apresentação dele, hoje existem dois programas para você validar projetos ou programas de ré-divisional e um é o do VCS e o outro é o do Banco Mundial. Então, o que é o padrão VCS? O padrão VCS... Aliás, o programa VCS. O programa VCS inclui metodologias já validadas do VCS, que é essa parte verde ali do diagrama. O programa inclui também um grupo de auditores independentes que não são parte da organização VCS mas são credenciados junto ao VCS. Nós temos um representante aqui hoje que é a Ema Flora e o terceiro elemento ali que é a parte alaranjada que é o sistema de registro transparente. Os registros que o VCS usa hoje também não são parte do VCS. Eles são credenciados junto ao VCS. São basicamente dois registros e vou falar deles um pouco mais depois. Então, isso é o programa VCS. O título ali está até errado porque programa é mais do que um padrão. O padrão normalmente é um conjunto de documentos e normas. O programa envolve uma organização que é justamente o que é o VCS. Uma organização que faz a gestão disso aqui do padrão VCS das metodologias que são validadas e tem que ser atualizadas ou excluídas de tempos em tempos. O controle de qualidade das auditorias e dos sistemas de registro. O VCS é uma ONG, não tem fins lucrativos, está sediada em Washington com algumas representações pelo mundo. Eu passei a representar o VCS no Brasil no ano passado. O foco único é gerenciar e desenvolver aquela plataforma que eu apresentei na cidade anterior. O VCS não oferece serviço de consultoria, não desenvolve projeto, não valida nem verifica projeto, não tem ativos no mercado de carbono e o VCS é custeado principalmente por taxas cobradas que atualmente estão em 10 centavos de dólar por VCU. VCU é a unidade de carbono emitido dentro do VCS. O VCS também trabalha com doações. Alguma pergunta até aqui? Claro. Aqui a gente vai, são os elementos principais da unidade de carbono do VCS. Se vocês olharem ali nos elementos principais, eu não vou passar um por um, mas eles são basicamente os mesmos que se tem na ONU sob o âmbito do protocolo de Kyoto e os chamados CERs que são emitidos por projetos MDRs do mundo. A única diferença do carbono do VCS para o carbono do MDRs é que o carbono VCS ele é permanente. E aí a gente está falando especificamente de projetos de floresta. Como que era no MDRs? No MDRs, qualquer grande carbono proveniente de floresta e naquele caso lá era reflorestamento ou aflorestamento, ele tinha um prazo de invalidade. Depois de alguns anos, quem tinha usado aquele carbono para alguma compensação ou para entregar para algum governo europeu, tinha que voltar e comprar um novo crédito no mercado para repor aquele que ele tinha comprado de floresta alguns anos atrás. Isso criava uma série de inconvenientes e esses projetos de floresta no MDRs acabaram não decolando. Era muito difícil especificar, de voltar atrás e comprar de novo. Então, para contornar essa dificuldade, o carbono do VCS passa a ser permanente e ele passa a ser permanente porque a gente criou o que a gente chama de uma conta buffer que nada mais é do que uma certa quantia que a gente retira de cada projeto ou programa e essa quantia ela é determinada de acordo com a análise de risco que se faz do projeto ou do programa. Essa quantia retirada vai ficar numa conta buffer e se no futuro algum projeto ou programa sofreu uma reversão aqui a gente está falando de floresta então floresta queimar ou desmatar esse volume da conta buffer vai ser retirado e vai ser eliminado do sistema. Então, aqui a gente trabalha com um sistema muito parecido com um sistema de seguro. A conta buffer nada mais é do que um seguro que todos os projetos de floresta tem para o caso de uma reversão. Então, com isso o crédito de floresta no VCS ele é permanente. Se alguém usar para compensar ou para entregar para o governo vai ser para sempre ele não vai ter que voltar atrás. Está legal? Outras certificações que são reconhecidas pelo VCS e andam junto com o VCS. CCDA que é o Climate Community and Biodiversity esse aqui é o mais usado para os projetos de RED no mundo afora ele é uma certificação que vem junto com a certificação com a validação do VCS em alguns casos vem até antes no caso, por exemplo do projeto da reserva Juma no Amazonas quando a gente disse que ele foi validado lá em 2008 eu acho ele foi validado primeiro para CCB e por que isso? porque na época não tinha ainda uma metodologia RED que permitisse o cálculo do volume de carbono que aquele projeto ia gerar então o projeto validou CCB e agora ele está passando por validação do VCS tem também um outro padrão chamado Social Carbon que é muito usado no Brasil até porque ele foi criado por um grupo de brasileiros e ele ele vai avaliar questões sociais do projeto ou do programa esse ano a gente teve o primeiro projeto RED validado para o VCS para a Social Carbon que é o Ecomapua que é no Pará essas certificações elas vão sempre e o terceiro ali é da Tailândia mas é específico da Tailândia essas certificações adicionais que muita gente chama de co-benefícios também elas sempre vão andar junto com um programa como o VCS e por que isso? até hoje ninguém conseguiu definir um cálculo que pudesse quantificar unidades de biodiversidade ou unidades sociais então eu posso validar qualitativamente um projeto dizendo que ele tem atributos sociais ou de biodiversidade mas eu não posso dizer quanto que ele tem daquilo lá por isso que ele precisa do lastro do carbono porque o carbono vai dizer tantas toneladas de carbono que vão ser negociadas com atributos sociais ou de biodiversidade esses atributos adicionais são a grande diferença do VCS para o MDL o MDL era só a tonelada de carbono e isso talvez explique também a diferença de preço que a gente tem hoje entre o VCS e o MDL e eu vou falar um pouco mais disso depois alguma pergunta até aqui pessoal pode em frente aqui sistema de registro então o VCS trabalha hoje com dois registros o APX e o Marquite o principal comentário aqui é que existe uma série de critérios que os registros tem que atender que dizem respeito a solidez dessas organizações e a garantia e a garantia de que se algo acontecer com essas organizações que são empresas privadas aquele carbono que está lá não vai desaparecer porque esse carbono tem um valor econômico então é importante que que exista essa estrutura para os registros e é por isso que o mercado comprador dá muito valor ao carbono emitido dentro de um registro e não um sistema criado isoladamente para um certo projeto ou programa o fato dos registros serem sólidos e oferecerem garantias é muito importante para o comprador as auditorias de validação e verificação para o VCS a gente chama de VVB que são corpos validadores e verificadores o que eles precisam para ser elegíveis eles precisam ser credenciados junto a outros programas de gás de efeito estufa como o MDL ou o CAR as entidades precisam ser credenciadas sob ISO 14.065 para o escopo VCS por um credenciador membro do International Accreditation for IAF para que seja elegível uma empresa auditoria para validar ou verificar programas jurisdicionais junto ao VCS essa entidade precisa ter validado pelo menos cinco projetos RED o que limita dramaticamente a quantidade de auditorias que estão qualificadas hoje para validar ou verificar sistemas jurisdicionais a Magali está sentindo isso na pele depois de uma seleção de quem qualificava e quem estava disposto a submeter propostas se eu não me engano sobraram duas né Magali? duas exato mas em geral a gente tem cinco a DMV que tem origem noranguesa a SCS que no Brasil é representada pela CISFLOR a TUVSUD a Rainforest Alliance que no Brasil é representada pela EMAFLORA e o ESI aqui cabe uma observação que eu discuti rapidamente com o Bruno de EMAFLORA hoje cedo os estados que estão desenvolvendo seus sistemas jurisdicionais tem que tem que avaliar a importância de contar com a contribuição de uma dessas empresas de auditoria durante o processo de criação do processo do programa jurisdicional porque se uma dessas empresas se envolve durante o processo de desenvolvimento do programa jurisdicional depois ela não vai poder auditar se cria um conflito de interesse e é por isso que sobraram só dois auditorias para o Acre poder contratar a EMAFLORA por exemplo podia muito bem estar auditando ser excelente que tivesse que vocês estão aqui no Brasil mas participaram das discussões do desenvolvimento do programa do Acre então a EMAFLORA não pode participar então a mensagem aqui para os outros estados é durante o desenvolvimento do programa jurisdicional avalie se essas empresas de auditoria vão criar mais valor participando do desenvolvimento ou depois na auditoria e eu tenho a impressão olhando para o caso do Acre que isso adiciona mais valor lá na auditoria eu acho importante a gente ampliar essa discussão e trazer clareza para esse tópico e definir exatamente qual a ação tomada por um organismo de verificação como EMAFLORA que impugna a sua atividade que caiu o conflito de interesse no momento da validação e da verificação é certo que a critério dos padrões BCS que determinam como a sala guarda devem ser cumpridas em nível institucional e por outro lado EMAFLORA tem atuação tanto influenciando a política pública quanto atuação como certificador isso é um problema na verdade da Reforça Live que faz isso para basicamente chegar exatamente botar as cartas na mesa e chegar exatamente qual é o ponto que a gente está fazendo está contrastando que pode influenciar o nosso poder de decisão sobre o processo de validação do sistema de gestão que é aí que configura o conflito de interesse eu vejo que se não se uma ação previamente tomada não tiver o poder de influenciar o nosso poder de decisão que a gente tem como mitigar e certezas também no meu equipe etc e tal mas tem algum assunto para depois não, claro e eu me coloco à disposição para facilitar essa discussão entre vocês e o VCS lá fora porque obviamente a gente quer que existam mais empresas de auditoria disponíveis para auditar esses programas a auditoria não deveria ser um gargalo se isso aconteceu no caso do Acre e da Imaflora Barra Rainforest Alliance aconteceu e eu me coloco à disposição para facilitar essa discussão de vocês e essa questão das auditorias elas preocupam um pouco porque por conta do colapso do MDL muitas das empresas que antes estavam no Brasil auditando projetos de carbono e que poderiam auditar VCS saíram do país porque não tem mais MDL como vocês sabem depois de 2012 o Brasil não pode mais vender carbono para a Europa são os países menos envolvidos da África então o MDL no Brasil praticamente morreu a TUVSUD saiu do Brasil a DNV saiu do Brasil sobraram menos empresas de auditoria para trabalhar nos projetos judicionais aqui então a gente tem o maior interesse que essa discussão ocorra e que fique claro que configura um conflito de interesse das auditorias participando no desenvolvimento depois sendo impedidas de auditar tá legal? então a tua exposição hoje e amanhã aqui para a gente discutir esse assunto em paralelo talvez criar uma agenda de discussão com relação a isso aqui é o banco de dados de projetos VCS nós não estamos falando de programas ainda mas eu estou falando só dos projetos para você terem uma ideia da importância do programa VCS no mundo então hoje a gente tem 1212 projetos registrados mundo afora 157 milhões de VCUs emitidos VCUs é o carbono do VCS 73 milhões de VCUs aposentados que é 46% do total aposentado o que que é? não é que ele ficou velho e ninguém mais quis aposentado é que alguém comprou ele para compensar as emissões saiu do sistema isso aí esses valores eles vêm crescendo ano a ano nesse ano o Brasil em julho agosto já tinha passado o total do ano passado de carbono emitido aqui por conta da Copa do Mundo não sei se vocês sabem mas a FIFA compensou as emissões da organização lá com projetos do VCS assim como a TAM que teve um programa de compensação de emissões dos voos e o FanFest de Salvador na Bahia também compensou usando o carbono do VCS então o Brasil em termos de emissão de carbono esse ano foi bem olha necessidade de rédea eu vou pular porque eu tenho 5 minutos aqui o Mariano falou bastante disso histórico do VCS jurisdicional a gente começou a desenvolver o VCS jurisdicional em 2011 e terminou com a fase de pilotos em 2013 sendo que em 2012 a gente publicou os requerimentos finais então foi um desenvolvimento de dois anos desse processo jurisdicional do VCS o VCS não desenvolveu isso sozinho como tudo que o VCS faz a gente facilitou na verdade o desenvolvimento e a discussão entre algumas partes com o comitê consultivo com o comitê técnico revisão por pares e consulta pública então o VCS como vocês veem lá em cima foi parte do secretariado para desenvolver o sistema jurisdicional aspecto técnico o que que é elegível dentro do jurisdicional o VCS o último deles ali é o que é o mais óbvio de entender que é a redução de emissões por desmatamento e degradação depois a gente tem o ARR lá em cima que é florestamento isso é florestamento ou aflorestamento florestamento está certo reflorestamento e regeneração e o IFM que é melhoramento de manejo então são essas as categorias elegíveis para você desenvolver um projeto RED ou incluir num programa RED jurisdicional bom aqui é o que eu acabei de falar com esse detalhe definição de jurisdição a jurisdição é uma unidade administrativa nacional nível país subnacional município região ou outras unidades ou então eco-região bioma tipo de mata etc determinado pelo governo local um detalhe importante a Califórnia que é uma potencial importadora de créditos jurisdicionais de RED do Brasil e eu vou falar um pouco mais disso em uma outra apresentação que eu tenho hoje vocês vão ter que me aguentar em uma outra a Califórnia ela pode aceitar créditos jurisdicionais que vêm de jurisdições de estados de ECF até dois níveis abaixo do nacional então pensem nisso não precisa ser um estado que de repente não tem ainda sua legislação suas entidades criadas que necessariamente vai exportar para a Califórnia em tese um município dentro do estado do ECF está habilitado a exportar para a Califórnia pensem nisso linha de base jurisdicional você tem que selecionar as atividades relevantes que eu mencionei naquele outro slide a necessidade de emissões de desmatamento é obrigatória as outras não você pode escolher se você vai colocar ou não manejo etc para cada atividade você vai ter que determinar a taxa histórica com pelo menos três pontos históricos nos últimos dez anos o que é isso? três imagens daquela área para aquela atividade nos últimos dez anos são necessárias no mínimo para você desenvolver sua linha de base depois você vai somar as emissões de cada atividade e isso vai resultar no total da jurisdição linha de base jurisdicional você pode você tem pelo menos duas alternativas uma média histórica das emissões atuais e uma tendência histórica das emissões existem outros métodos como por exemplo modelagem que levam em conta novos vetores de desmatamento que já estão previstos nos requerimentos do VCS e eu falo isso porque no Brasil a gente tem alguns estados onde a taxa de desmatamento histórica é muito baixa como por exemplo a Amapá tem alguém no Amapá aqui? ah então a gente está discutindo lá com o pessoal do IEF como é que ia fazer se lá a taxa de desmatamento histórica é muito baixa muito bem se vocês conseguirem argumentar que os vetores de desmatamento futuro no momento são mais relevantes vocês podem trabalhar com outro cenário certo? todas as obras de infraestrutura que estão chegando no norte do país a chegada de soja gado isso tudo pode ser considerado também mas lembrem que tem que estar tudo muito bem embasado isso tudo vai ter que ser auditado exemplo 1 é o cenário 1 é quando não tem o jurisdicional só tem o projeto então o caso hoje por exemplo do Mato Grosso Mato Grosso tem lá Florestal Santa Maria é o cenário 1 ele está emitindo carbono lá beleza cenário 2 é o que vai acontecer com o Acre em breve já tem lá o projeto Puros por exemplo validado emitindo carbono e assim que o Acre validar o seu JPD seu programa vai ser o cenário 2 onde você vai ter o projeto e o programa jurisdicional coexistindo e eles vão ter que encontrar um arranjo para a emissão do carbono sem que haja dupla contagem e o cenário 3 que é onde o Estado adota o sistema jurisdicional sem ter nenhum projeto privado ou projeto isolado registrado lá como eu acho que é o caso do Tocantins se o Tocantins registrasse um programa jurisdicional se eu não me engano não tem projeto lá então se o Tocantins registrasse um programa hoje seria cenário 3 porque só o Estado ia receber créditos e não Estado e projeto aqui são duas situações da relação entre o projeto e a jurisdição o grandparent isso aí eu achei melhor deixar em inglês mesmo porque depois vocês vão ver isso aí em um monte de lugar e eu não gosto de ficar usando a palavra em inglês quando a gente está aqui apresentando em português mas ficou aí é o seguinte quando o projeto ele foi validado antes do programa jurisdicional ele vai usar a linha de base dele todos os cálculos dele até que o vencimento da linha de base do projeto que deve ocorrer depois de 10 anos a partir daí ele tem que usar a linha de base da jurisdição certo? o nested é o contrário quando a jurisdição validou seu programa primeiro e veio um projeto para ser validado lá dentro então o que ele vai fazer? logo de cara ele vai usar a linha de base da jurisdição e não a dele ele não vai ter que fazer os cálculos o estado vai dar para ele os cálculos certo? então vamos lá um exemplo aqui você tem uma jurisdição com uma linha de base de 500 mil toneladas de emissões de CO2 equivalente aí você implementou o programa aliás você implementou o programa mas esse programa também tem suas emissões ou sequestros 100 mil você tem um vazamento vazamento o que é? alguém que estava desmatando aqui na jurisdição passa a desmatar em outro lugar então do 20 mil você tem os créditos emitidos para os projetos dentro da jurisdição 80 mil e você tem uma contribuição para o buffer que é o que eu falei antes que é aquela conta de garantia que é a função do risco do programa de 45 mil então o total das emissões dos créditos de carbono que vão ser creditados para aquela jurisdição é uma conta matemática aqui os 500 que eram da linha de base mais ou menos 100 mil dependendo se o programa está emitindo ou sequestrando vazamento menos vazamento menos o que vai para o projeto menos o que vai para o buffer saibam no final 255 mil toneladas de crédito de carbono o buffer ele não é fixo se no primeiro ano foi avaliado um risco lá X e um buffer foi retido na auditoria seguinte de verificação se o programa ou o projeto implementou ações que reduzem o risco de desmatamento ou de queima no projeto ou no programa o buffer vai ser reduzido porque o risco diminuiu então se o programa ou o projeto fizer um bom trabalho esse buffer em tese pode ser zero certo? ou ele também pode aumentar se o risco aumentou o projeto no início tinha lá brigada de incêndio na verificação seguinte não tem mais brigada de incêndio o risco aumentou o buffer vai aumentar certo? monitoramento os critérios são estabelecidos pelas jurisdições mas tem que respeitar o padrão BCS a frequência pelo menos a cada 5 anos os programas jurisdicionais tem que ser verificados verificados o que que é? você faz primeiro uma auditoria que é para validar o programa ou o projeto essa auditoria vai dizer que o programa ou o projeto está de acordo com a metodologia e com o programa que ela está usando depois que ela está validada periodicamente tem que passar para uma outra auditoria que a gente chama auditoria de verificação que é aí que vai ser auditado a redução de emissões que ocorreram entre a validação e aquela verificação certo? então você tem validação verificação as verificações elas tem que acontecer pelo menos a cada 5 anos as áreas de cobertura de floresta obrigatoriamente tem que ser monitoradas e a conciliação de resultados entre projeto e programa tem que acontecer o jurisdicional do VCS oferece uma série de ferramentas e aí eu concordo com o Mariana falou que a gente não precisa esperar definições internacionais para implementar um programa jurisdicional porque o VCS por exemplo já oferece uma série de ferramentas para que você implemente o programa e ferramentas de vazamento risco de permanência e essas outras aí e essas ferramentas elas estão muito atualizadas com as discussões internacionais aqui por exemplo foi feito um estudo por uma organização chamada Winrock comparando o programa do VCS com o do Banco Mundial e se concluiu que eles são muito próximos se eu não me engano 95% igual então se alguém um dia desenvolver um programa um projeto do VCS quiser se enquadrar no programa do Banco Mundial ele tem que fazer um ajuste só de 5% e que é o que o Mariano falava hoje discordando da Letícia e eu concordo com o Mariano também discordando da Letícia que é o seguinte toda a plataforma do VCS para o sistema jurisdicional está completamente alinhada com a estrutura de Varsóvia que foi a última COP e vai estar também depois dessa COP agora em Lima então a gente não precisa esperar definições internacionais tudo que está sendo discutido e decidido já está sendo incorporado no VCS simplesmente não é um programa digamos do governo federal vocês encontram informações adicionais aí no site do VCS e é isso aí o VCS e é isso aí Legenda Adriana Zanotto